Piu, give me fag, give me that would try to say Uh! Oi! Carra, tá se matando... É isto, foi! Lá tem ainda par-chado no braço! O que é isso? Olha só tem que fugir! E aí, olha! E aí, olha! Vai! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?